Agora, vai curtir, vai dançar, vai beber, se iludir me esquecer em outras bocas, se entregar, tudo bem, se não quer mais meu amor, eu vou curtindo a minha dor e outra noite, vou chorar. Vai curtir, vai dançar, vai beber, se iludir me esquecer em outras bocas, se entregar, tudo bem, se não quer mais meu amor, eu vou curtindo a minha dor e outra noite, vou chorar. Vou chorar, só sei que você vai, de um jeito assim, que alguém jamais, tirou de mim, o puro mel, que eu botei para adoçar no fruto do sol. Você tá negando o pedido do meu. Eu não posso, hein, velho? Porque eu ainda te amo Amor que fica e que dói Ninguém no mundo destrói Essa saudade Queria tanto te ver E não me arrepender Voltar de novo ao começo Já tô me vendo chorar Se pra você eu voltar Pois essa história eu conheço Eu não me arrepender Eu não me encerroi Eu não me encerroi Eu não me encerroi Obrigado.